No aeroporto de Goiânia, tudo normal, nenhum voo cancelado. Mas encontramos a Miriam, que não conseguiu embarcar no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, por causa da falta de combustível. Ao ir ao aeroporto, a gente conferiu o status do voo, estava cancelado. Mantivemos a ida ao aeroporto, ao chegar, eles não conseguiram realocar o nosso retorno para Brasília naquele mesmo dia e nos ofereceram a possibilidade de embarcar no dia seguinte. Nós ficamos muito inseguras e optamos por fazer uma mudança e vir para a Goiânia de ônibus. A Aline ligou antes para acompanhar a aérea, para saber se conseguiria embarcar para Porto Alegre. A empresa de aviação confirmou que estava tudo tranquilo, não tinha nenhum voo cancelado da empresa, então a gente está tranquila. Até o Elton, que é comissário de voo e está de folga, teve medo de ter o passeio interrompido. Eu tenho acompanhado pelo site, diz que o voo vai atrasar, mas espero que pelo menos não seja cancelado. Mas apesar dos transtornos, ele entende que a paralisação é necessária. Nós temos que realmente buscar nossos direitos e, infelizmente, essa greve não é só de caminhoneiro e não é por causa de caminhoneiro que o Brasil está parando. Pela corrupção que o nosso país tem passado e eu acredito que sim, deve continuar, tem que perturbar, até a situação mudar, porque a gente precisa de melhoria. Aqui na rodoviária de Goiânia, o atendimento continua normal na maior parte das empresas, mas algumas informaram que estão remanejando passageiros e cancelando horários de embarque para economizar combustível. Eles falaram que talvez não vai ter o ônibus à tarde e amanhã, né? Por conta da greve? Por conta da greve, é. Então a senhora está antecipando a viagem? Eu já estou antecipando a viagem. O ônibus de José Vando estava atrasado. Não deixa de causar um impacto para a gente, mas assim, está no direito deles, eu acredito que faz bem. Se é bem o direito deles, é bem sim. A Comurg disse que a coleta de lixo na capital não vai ser afetada nos próximos dias, que trabalhou para manter o estoque de diesel dos caminhões prensa e que esse estoque deve durar até quarta-feira. Já outros serviços que necessitam de máquinas e equipamentos vão ser afetados nos próximos dias. O corpo de bombeiros, que tem 300 viaturas em todo o estado, 50 só em Goiânia e região metropolitana, disse que a frota está rodando normalmente, porque estão trabalhando de forma que economizem combustível. As viaturas dos bombeiros são abastecidas em postos conveniados. A Secretaria Municipal de Saúde disse que as ambulâncias do SAMU também estão trabalhando normalmente. Eu dou força, eu acho que está certo, esse país nosso tem que mudar, tem que melhorar, que não é possível os brasileiros sofrerem desse jeito como nós estamos sofrendo.